Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com a parte 16 de Pokémon X Então bora lá continuar a nossa aventura aqui em Kalos Já mostrou a pergunta do dia então que é qual a sua equipe maligna entre aspas favorita Pode ser Team Rocket, Team Galactica, Team Aqua Eu gosto muito da Team Rocket, já adiantando um pouco, mas eu gosto da Team Rocket Mas eu gosto muito mais da Team Galactica Por que eu gosto da Team Galactica? Por conta do louco do Cyrus Cara, o Cyrus ele é louco, as ideias dele são extremamente bizarras, porém torna ele muito louco Aquele estilo dele, o design dele é muito bom e eu gosto muito mais da Team Galactica Mas também aquela menção honrosa para Team Rocket que está sempre nos nossos corações para quem já assistiu o anime Então bora lá continuar a nossa aventura agora sim Esses pessoas aqui são os assistentes do Sycamore E eles deram um upgrade na nossa Pokédex Porque agora que a gente chegou nessa região aqui de Kalos Existem alguns Pokémon diferentes que a gente pode encontrar aqui Aqui é um deserto, tá rapaziada? Eu utilizei um Repel Mas se você desviar dessas pedrinhas ambulantes que vocês estão vendo bem raramente ali na tela Não vai ter nenhum Pokémon aqui, se eu não me engano, tá? Aqui tem algumas chances de aparecer Geebles, Duggetrill, Trampish E aqui, se eu não me engano, era um Giglet, tá? Um Duggetrill, um dos dois Seguiremos então a nossa jornada Fala já com essa pedra aqui que a gente vai adiantar um pouquinho a parte da história, tá? A gente então pegou a Power Plant Pass Que é a passagem, né? Pra entrar ali no Power Plant Power Plant que, assim como o Encanto A gente tem então essa fonte de energia, né? Que abastece todas as cidades na parte elétrica Basicamente é isso, tá? Enfrentamos, então nesse vídeo, rapaziada Vamos enfrentar muita pessoa Team Flare Por isso que, né? A pergunta do dia foi relacionada a equipes rivais, né? Malignas Porque dessa vez vamos enfrentar a Team Flare E vamos ter várias e várias batalhas Então, né? Essa parte aqui, só pra vocês terem uma noção Pra vocês tá bem curtinho, né? Mas pra mim tinha mais ou menos uma meia hora Então guardem uma meia hora Do seu tempo, caso você não esteja jogando acelerado Caso você esteja jogando no seu 3DS Guarde meia horinha do seu tempo Pra fazer essa parte aqui do jogo, tá? Maravilha! Ele vai falar então que ele perdeu o passe dele, né? O Power Plant Pass A entrada dele, como se fosse aqueles cartõezinhos, sabe? Magnéticos, que você passa assim e já abre as portas Basicamente, ele perdeu A gente achou ali naquela pedra E agora a gente abre aqui E poderíamos utilizar aqui, né? Pra gente adentrar a Calus Power Plant Como eu falei pra vocês É aquele negócio que abastece a energia elétrica Basicamente da região inteira, tá? Seguimos aqui Eu acabei utilizando o Repel, mas não precisava, tá? Basicamente isso E outra coisa também, basicamente Que vão ter só membros da Team Flare aqui Se eu não me engano são 6 ou 7 E também tem muitos pokémons Darks Temos Haldun Temos Golbat Ok, eu falei muitos pokémons Darks, mas não A maioria vai ser Haldun, Golbat e Scrag E Crogan São esses pokémons basicamente que a gente vai ver por aqui Então o Haldun vai sim ser muito eficiente por enquanto, tá? Seguimos aqui Porque o Haldun bate no Haldun, que é Dark Bate no Scrag e no Crogan Pela parte voador E não bate no Golbat Que foi o meu maior problema, tá? Eu poderia ter usado então o Delphox Mas eu acabei utilizando muito mais a Maura, tá? Agora que na edição eu tava lembrando que eu tinha a Delphox Com Psy Beam, Psy Shock Que poderia ajudar bastante a gente Golbat chegou 34 35, na verdade a Maura tá no 36 Ah, a Maura, rapaziada Ela evolui no 39 Mas ela evolui apenas se tiver de noite Eu meio que vacilei isso aí, tá? Nessa parte E quando a gente chegar no nível 39 Vai ser mais pra frente Ela vai acabar não evoluindo, tá? Eu vou acabar evoluindo ela basicamente no 43 Que era a hora que eu tava Upando os meus pokémons Pra um próximo vídeo E aí acabou evoluindo, tá? Então, caso você queira evoluir ela Logo no nível que é pra ela evoluir E ser jogando de noite E na hora que passar por nível 39 Ela vai acabar evoluindo Mais um membro da Team Flare aqui, né? Ah, mas Tiena também, como né? Pokémons Dark, cachorro Assim como o Haldun Uma maravilha O Raul já chega ao 35 Com os seus ataques de lutador, né? O Flying Press Muito bom É sério, a animação dele é bem legal também E ele é um baita golpe Seguiremos aqui, então Temos que dar a volta inteira aqui Porque aquele cara que a gente enfrentou Logo no começo Ele vai estar tampando a passagem, tá? Iron Waste Como eu falei, né? Vai ser basicamente isso E o Golbat Acaba a gente trazendo, então, a Amaura Como eu falei Delfox Também pode ajudar vocês aqui Caso vocês tenham começado com o Fennec Maravilha O Raul tá tirando até que legal Conseguimos agora finalizar esse Golbat Ele quase chegou ao 37 E ainda falta um pouquinho Pra gente evoluir ele Se não me engano Ele é o único Pokémon Que ainda falta evoluir, né? A gente já tem o Blastose Já tem o Delfox Já temos o Gogolt O Raul não evolui Falta a Amaura E o Silvio já evoluiu Falta basicamente Realmente só a Amaura, tá? O Raul também consegue dar conta do Golbat Mas o problema do Raul é aquele lutador Por ele ser lutador também Ele acaba tomando muito golpes Ele acaba tomando super efetivo Para golpes voadores, tá? Então pode ser que aí Tenhamos um problema, tá? Seguiremos aqui Agora, se não me engano Eu já coloquei o Delfox na frente Eu queria upar também um pouquinho O nosso queridíssimo Delfox E mais pra frente Eu vou acabar colocando Não só o Delfox Mas também vou colocar O nosso queridíssimo Blastoise, tá? Se vocês puderam ver Que tava o Silvio na frente E não o Delfox Seguiremos aqui com o Psybin Quase conseguimos derrotar Os Swaylot E bora sim Agora conseguimos derrotá-lo O Raul chega ao 36 Tem a oportunidade de prender Endeavor Eu vou acabar não ensinando, tá? Seguiremos então A nossa jornada Agora sim Eu acho que eu já coloquei O Delfox na frente E bora lá enfrentar Se não me engano É esse mais um E a gente pode então Já enfrentar lá o pessoal Acabei deixando O Silvio na frente Porém O Moonblast Dá super efetivo No Leipard Vocês puderam ver também No comecinho do vídeo Que ele aprendeu O Moonblast O Gogolt Chegou 36 Blastoise Chegou 39 Tevei a oportunidade De aprender o Skull Bash Acabei não me ensinando E agora o Swaylot Foi derrotado Com apenas um Psy-Shock Maravilha O Delfox chegou ao nível 40 Se eu não me engano Eu fiz um breve corte Para recuperar o Delfox Seguiremos então Mais uma vez Se eu não me engano É somente esse E aí a gente pode Batalhar com os dois principais Aqui Para enfrentá-los Derrotar ele E acabar com essa Quest Entre aspas Aqui da Team Flair Por enquanto Ainda não vamos derrotar Completamente A Team Flair Leipard Mais uma vez Tomando então Um Moonblast Na boca sendo derrotado O Sylveon é um Pocão Muito forte Recomendo demais Você acabarem utilizando Um Sylveon Agora a gente vem aqui Para cima na diagonal Tá rapaziada E enfrentaremos esses dois Membros aqui da Team Flair Um é conhecido Como Administrador E o outro é conhecido Como Não sei o nome Mas eles são Dois personagens Importantes Já que eles estão Com roupas diferentes A gente basicamente Define eles assim Aqui no mundo Pokémon Então vamos enfrentar Esse aqui primeiro Ok rapaziada Os dois são conhecidos Como Admin Maravilha Ele usa então O Odor Slut Acho que é assim Que se pronuncia Ele basicamente Identifica a gente E a gente vem com Um Moonblast Aproveitar que ele É fogo e dark Para dar aquele daninho Bacana Acaba diminuindo então O Special Attack Do Houndoom A gente tem então Um Beat Up Ok Não tirou nada Não foi nem super efetivo E a gente vem com Mais um Moonblast Já que a gente já Tirou metade Na primeira vez Vamos com um Moonblast Para tirar o resto Conseguimos então Derrotar o Houndoom Se eu não me engano É o único Pokémon Que esse Admin tem Vamos ver Dividindo aqui O Expanshar A Amora Tem a oportunidade De prender o Hale Eu acabo não utilizando Esses golpes assim Porque eu não gosto muito Eu gosto mais de golpes Para atacar Eu não gosto muito De golpes que buffam Golpes que dão status As vezes a gente Acaba utilizando Mas golpes para atacar É mais a minha praia Agora sim Outra de mim Fala Você é um inútil Agora vamos Ter que derrotar ele Ela acaba Tomando aqui A frente E dá a oportunidade De a gente Hilar os Pokémons Rapaziada Isso aqui é muito bom E eu acabei colocando Então o Snorlax O Snorlax não O Blastoise na frente Por que veio o Snorlax Na minha cabeça Eu não sei Vamos lá então Derrotar mais esse Admin da Team Flare A Liana Olha só É quase a Liana Vamos lá então Enfrentar a Liana Agora sim Vem um Mightyena E aí o Blastoise Vamos ver a mega evolução Do nosso queridíssimo Blastoise Já coloquei a pedra nele Agora vai ser a primeira vez Que vocês vão ver O Blastoise Mega evoluindo Aí o Blastoise Lindão Mega evoluído Já utilizando O Surf E dando Hit Kill No Matiena Meu amigo Tá muito forte O nosso queridíssimo Blastoise Quase chegando já Ao nível 40 E conseguimos Enrotar todo mundo Aqui do pessoal Da Team Flare A Liana O Adimin Que é o nome do cara Aparentemente E conseguiremos Derrotar eles Agora eles vão Falar alguma coisa E vão dar O famoso Vazar Então toda essa parte Aqui vai estar Limpada Não vai ter mais Membros da Team Flare Aqui Esses dois aqui Que são né Os ajudantes Do Saikamore Só que com Máscaras Aparentemente Eles vão averiguar Que tá tudo Resolvido Conseguimos então Derrotar e salvar Aqui E ele vai Além de curar Nossos pokémons Aparentemente Eles vão dar Pra gente então Full Restors Agora acho que já Está liberado Full Restor Nos pokémarts Pra gente conseguir Comprar Maravilha E fala então Que agora a gente Tem que voltar Pra Lumiose City Que é lá onde a gente Vai ter o nosso próximo Desafio de ginásio Então é isso rapaziada A gente já pode sair daqui De boa Já tá tudo limpo Essa parte aqui Como eu falei pra vocês Estava tampada Então é só você sair Aqui tranquilamente Do pessoal Aqui da Team Flare Já podemos parar De utilizar repels Inutilmente E é isso Muito obrigado Pra você que assistiu Até agora Rapaziada Não se esqueça De comentar A pergunta do dia Me desculpe Qualquer coisa Que eu tenha feito De errado nesse vídeo Mas é nóis Muito obrigado Pra você que assistiu Até agora Valeu Falou E fui